Don't tell me your youth is running out E aí pessoal, hoje vou ensinar a baixar arquivos passando pelo AdFly Eu gostei dessas camisetas, procura o link de download, tá aqui Ótimo, cliquei Aparece uma barra azul lá em cima do AdFly e aqui preparando o download Eu vou baixar, não! Não clique ali, espera 5 segundos Vai aparecer ali aquele botãozinho escrito Skip, é, ignora essa parte Skip, add, pular a propaganda Eu clico, venho para o site do Mediafire Aí tem download, download, download Ignora, o que interessa é esse aqui Ignora, no Mediafire é esse aqui Todos os outros são para te enganar, ok? Não clica neles Clicou nele, ele te oferece ali onde você vai salvar o seu arquivo Você decide a pasta, clica em salva e vai embora, acabou Espero que eu tenha ajudado Nos vemos em breve Abraço!